Você é Matheus Ferraz, diferente dos iguais, falando de amor Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser, hoje eu sou seu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança num dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que deve vir É, que eu e você já tava escrito nas estrelas, que amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser, hoje eu sou seu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança num dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que deve vir É, que eu e você já tava escrito nas estrelas, que amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido 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 Minha vida sem você não faz sentido